Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje eu vim indicar uma linha de hidratação para vocês. Sabe quando você sente que seu cabelo está bem ressecado? Às vezes você passou por um processo químico, fez luzes, algum processo que danificou muito seu cabelo, pintou ou algo do tipo? Essa hidratação é perfeita. Essa linha aqui, Trivit, né? Essa linha vem o shampoo, a máscara de tratamento, o sem enxágue, que é o living, o olhinho reparador e finalizador, o living, que quando eu passo ele aqui eu não vou escovar o cabelo, quando eu uso ele, e o condicionador. Comprei ela quando meu cabelo estava numa fase que eu tinha pintado, e sabe quando você sente que ele está precisando de uma hidratação mais potente? E aí eu investi nessa linha. É um investimento, né, quando a gente cuida do nosso cabelo. Esse shampoo, igual eu falo aqui, ó, é um shampoo pós-química. Então o que ele faz? Ele é hidratante. Então você sente que ele limpa, mas que ele não deixa o seu cabelo... Sabe quando você passa aquele shampoo, tipo um shampoo transparente, que tira toda a oleosidade e aí você passa a mão no cabelo e ele fica seco? Esse shampoo não dá esse efeito, por isso que ele é indicado pra quem passa por processo químico. Ou às vezes o seu cabelo tá muito ressecado, né? A máscara é de ação rápida e é incrível. É uma das máscaras que eu mais amo. Quando você quer que seu cabelo tá com bastante brilho, que seu cabelo fica soltinho, hidratado, que você passa a mão nele e sente que o cabelo está hidratado. Aqui fala assim, ó, a hidratação intensiva é indicada pra todo tipo de cabelo, repara os danos com hidratação, brilho e condicionamento dos fios. Penetra na parte interna da fibra capilar e fortalece os fios contra a quebra, com ingredientes altamente hidratantes, que atuam no selamento das cutículas e na reposição da hidratação perdida por mais tempo, que deixe o cabelo com brilho, resistente e condicionado. Se você deixa de cuidar do seu cabelo, ele vai ressecar. Se você deixa de dar o que ele precisa, ele não vai ficar brilhoso, ele não vai ficar com as cutículas fechadas. E aí eu comprei essa linha e a primeira vez que eu usei o meu cabelo tava bem ressecado, ele ficou com um brilho incrível e eu passei a mão nele, tava todo seladinho. O condicionador, que hoje eu apliquei ele pra fazer esse vídeo, mas no dia a dia, quando eu uso ele, eu uso o shampoo e ele, entendeu? E eu não faço essa hidratação muito. É uma vez a cada 20 dias, sabe? Uma vez a cada 25 dias, mais ou menos. Quando eu sinto que meu cabelo tá precisando daquele brilho, ou quando eu tenho algum lugar pra ir, sabe? Pra ir não, né, linda? Agora é quarentena. Mas às vezes alguma coisa que você vai fazer. Fala, ó, que todos eles vêm. Proteína do trigo, queratina, óleo de camelina dourada. O living, como eu disse, eu uso ele quando eu não vou fazer escova. Porque quando eu vou fazer escova, eu uso o meu fluido pra escova, que é da linha, que tem proteção térmica. Toda vez que vocês forem usar chapinha, babyliss, secador, tem que usar um protetor térmico. Tem que vir escrito no produto que ele protege contra esses tipos de aparelhos. Porque senão, o seu cabelo perde toda a hidratação, quebra, resseca, queima. Não é indicado. Com proteção térmica, facilita a escovação e evita as pontas duplas. Acelera a secagem do cabelo com secador, além de formar um filme sobre os fios, que proporciona brilho intenso e maciez. Sua fórmula restaura as partes danificadas com a selagem das cutículas e conserva a hidratação por mais tempo. E, não menos importante, o reparador de pontas com filtro solar. Eu também passei ele. Na verdade, eu uso esse daqui quase todos os dias. À noite, eu pingo um pouquinho, assim, na mão e passo nas portas do cabelo, que eu sinto que o cabelo absorve. O cheiro é muito bom. O cheiro é incrível. Se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa muito like. E agora, bora conferir como que é a aplicação desses produtos. Que é o amarelinho. Eu gosto muito dele e eu sempre uso ele. Mas, também, vocês podem usar esses botões da Scala. Ela é muito cheirosa, essa máscara, gente. E aí, eu venho aqui e pego uma minha colherzinha do chiqueio. Pego um pouquinho. Faço assim, na mão, bem no meu cabelo. E aplico das pontas, da extensão, pras pontas. Então, agora já deu tempo. Eu vou lavar meu cabelo. Se você faz algum tipo de química no seu cabelo, esse shampoo é top. E ele é perolado. Vou mostrar pra vocês. Estão vendo? Ó, ele é bem peroladinho e ele é grosso. Ele não é um shampoo que escorre fácil. Então, agora que eu já lavei o meu cabelo duas vezes. Eu sempre lavo meu cabelo duas vezes. Eu sempre lavo meu cabelo duas vezes. Porque, geralmente, eu lavo meu cabelo de terça, quinta, sábado ou domingo. Mas, geralmente, é de terça, quinta e domingo. Se não, eu lavo de segunda, quarta e sábado. Então, eu intercalo nesses dias. O tempo de ação dela é rápido. São só cinco minutos e eu deixo cinco minutos. O cheiro. Gente, o cheiro dessa linha é top. Mas não é top, top, top. É top das galáxias. É muito consistente. Bem consistente mesmo. Ela é branca. Inclusive, eu usei ela no vídeo do banho de brilho. Que eu ensinei vocês aqui no canal também. Se você ainda não assistiu, corre lá assistir. Depois desse vídeo, é claro. Aí, agora, eu vou pegar uma espátula e passar no meu cabelinho, mecha por mecha. Então, agora, o que eu fiz? Eu me maquiei e fui deixando o meu cabelo secar mais natural. Passei o condicionador no banho mesmo, enxaguei e deixei o meu cabelo ficar mais seco. Por quê? Eu não gosto de modelar o meu cabelo com ele pingando. Porque você precisa ficar mais tempo ali na mecha, sabe? E aí, acaba ressecando o cabelo. Vendo? Ele já tá quase seco. Aqui tá um pouco úmido ainda. Mas é o melhor horário que eu vejo pra poder tá modelando. Aí, o que nós vamos fazer? Pra finalizar... Não finalizar, não. Penúltima parte do tratamento. Porque a finalização é com o alinho, reparador de box. Eu vou passar esse fluido pra escova, que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês. É um dos melhores protetores térmicos que eu já usei. Assim, ó. Uma vez. Uma vez. Três vezes. Só. Do outro lado do meu cabelo. Uma vez. Três vezes. Espeguei de mim, mas tá tudo bem. Aí eu, de longe, assim, ó. Estão vendo? E eu dou uma borrifadinha aqui em cima. Porque pra proteger, né, gente? Tem que... Isso é proteção térmica. A gente passa a escova aqui em cima também. Aí, se você sentir que seu cabelo ainda tá um pouco, né? Eu borrifo um pouquinho na minha mão. Assim. E passo só aqui embaixo. Umas pontinhas. E agora, bora modelar esse de cabelo. E agora, bora modelar esse de cabelo. Então, agora eu terminei a escova. Olha o brilho deste cabelo. Se estão vendo? Olha isso, brilho. Olha. Olha. Eu não gosto de deixar ele liso assim. Mas, pra finalizar, eu vou passar o... Reparador de pontas. Um pontizinho. Só um pouquinho, tá vendo? Espalho bem na mulinha. E passo de leve nos lindos pontos. Agora, como eu gosto do meu cabelo um pouquinho mais emboladinho, eu vou fazer aquele meu coquinho. Que eu já mostrei aqui pra vocês. Que eu torço todo o meu cabelo de modo leve. E prendo. E prendo. A estação. A estação. A estação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.